Transit Arquitetura Patrocínio Gobi Novelli Todeschini Macrovision Império Persa Home Design Bedding Store e Elite Design So Salacious So Salacious Mais uma vez o Transit Arquitetura veio até Milão para levar até você um pouco do que acontece no e-salone. Por isso mesmo, estamos aqui na Feira Milano para caminhar nos pavilhões e mostrar para você o Salão do Móvel Design e a Bienal Eurocutina. Nós também encontramos aqui muitos profissionais gaúchos e empresários do nosso segmento. Então, se você quer conferir tudo isso com a gente, não saia daí que o Transit Arquitetura de hoje é diretamente da Itália. Bom, grande profissional e cidadão do mundo, designer de interiores Paulinho Pérez, é claro, está aqui em Milão conferindo a Semana do Design. Paulinho, então, queria que você me contasse como é que tem sido essa experiência até agora, o que você já captou aqui de tudo isso que está fervilhando na cidade. Pô, que honra de novo a gente estar junto e ainda mais um lugar desse espetacular, com pessoas maravilhosas, né? Nós gaúchos somos extremamente calorosos e nós estarmos hoje aqui nesse espaço do Brasil SA, então brasileiros que somos calorosos, conhecidos mundialmente por isso. Então, é um espetáculo mesmo estar com vocês e acompanhando o Transit, como eu sempre disse, é um programa que não só acompanha como lança tendências. Então, fiquei muito feliz quando o Paulinho me avisou que vocês estariam aqui. Dez, espero que o próximo ano o meu amigo Paulinho esteja organizando o nosso grupo para estarmos todos nós juntos, né? Isso nós vamos cobrar. Mas, com relação à feira, eu acho muito legal o Milão pelo seguinte, essa arquitetura antiga, neoclássica, com esses ambientes internos maravilhosos, super modernos, né? Com essas peças diferentes. Eu gosto de dizer que o diferente é maluco, né? E na feira eu vi muitas coisas diferentes, mas também vi ao mesmo tempo, Larissa, que nós brasileiros, nós porto-alegrenses, meus amigos porto-alegrenses paulistas, enfim, a gente não está atrás. A gente está bem, né? Pelo que eu considero, assim, gostaria de saber a opinião de vocês também, mas acho que nós estamos, não estamos atrás, não estamos à frente, mas a gente está parelho. Com certeza, existem megas, maravilhosos designers que estão expondo, estandes bacanas, mas o importante é saber que nós estamos muito bem conceituados com as criações dos nossos colegas e ao mesmo tempo também das amostras, dos ambientes que a gente vê, que vocês mostram no trânsito. Poxa, a gente está muito bem. Isso é muito bom, é uma massagem para o ego a gente saber que a gente está vindo para Milão buscando coisas novas, mas ao mesmo tempo vendo que as coisas novas a gente também muitas vezes antecipou. Então, muito bacana, muito feliz de estar aqui, vários eventos, né, Larissa? A gente chega a se dividir em três eventos numa noite e isso mostra que realmente o quê? Que nós, brasileiros, temos uma grande importância, que as fábricas têm o maior prazer em nos receber, por quê? Porque o Brasil, ele tem um design bacana, tem arquitetos renomados e pessoas de um grande talento, né? É verdade, e é por isso que tu está aqui, né? Porque tu é realmente um profissional muito talentoso. Nada, bondade sua. Eu que sou fã de vocês e quero, se Deus quiser, e Ele quer, como eu já disse para o meu amigo Paulinho, que a gente esteja cada vez mais mostrando coisas maravilhosas, para a gente engrandecer o nosso sul do Brasil também, porque o nosso sul é maravilhoso, tem excelentes profissionais. Esse ano eu vou estar fazendo Casa Cor São Paulo, fiquei muito honrado porque a gente vai estar, vou estar representando o sul, né, o nosso sul. E por onde eu passo, conversando com os nossos colegas, arquitetos e designers paulistas, eles dizem, bate! Porque realmente, né, a gente não esconde o que a gente ama a nossa terra. E vocês, que têm esse programa maravilhoso, que eu digo que é referência, é referência a nível nacional, a forma de como vocês fazem o programa de vocês. Eu estava conversando com umas amigas agora aqui, que tem loja na Gabriel, e eles são encantados com o programa de vocês, pela forma como ele é abordado mesmo, sabe, Larissa? E vocês dão um upgrade no todo do projeto, mostrando e valorizando o profissional. Então, isso é o maior troféu. Vocês são o nosso maior troféu. Obrigado, Trânsito. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Larissa. Ficamos orgulhosos, mas mais ainda de ter profissionais como tu no nosso programa. Paulinho, muito obrigada. Adorei te encontrar. Obrigado, Larissa. Transite Arquitetura. Patrocínio. Gobi Novelli. Todeskine. Todeskine. Macrovision. Império Persa Home Design. Bedding Store. E Elite Design.